Cai a tarde, o sol se esconde atrás do monte No horizonte, um feitinho de oração Com suas nuvens coloridas desfilando Traz a voz de Deus ao meu sertão Os pássaros que cantam lá nas matas Fazem as mais lindas sinfonias Fazendo um gorjeio de pureza Uma louvação para Maria Ave Maria Rogai por nós Os lavradores De tanta fé Faça crescer a plantação Faça avissar nosso café Nos ilumine com a sua luz Ave Maria Mãe de Jesus Amém Amém